Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu vou mostrar um novo esconderijo, dessa vez no posto de gasolina Então não esqueça de deixar seu like, seu favorito e se possível compartilha esse vídeo com seus amigos Família, vamos passar de mil likes rapidamente? Deixa o seu like aí, monstrão E quem quiser adquirir uma conta upada com bastante level e dinheiro Aí na descrição tá o link do grupo de contas pro Lá você pode comprar uma conta upada igual a minha sim, galera Com personagens só a cabecinha e com bastante dinheiro Então vai lá, monstrão E como faz para entrar nesse esconderijo? Antes de tudo, estou aqui com o mano ajudando Essa mulherzinha aqui, gostosa É ele, tá vendo? Louco, 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 louco De Dorgas Vamos aqui mostrar a localização Fica nesse ponto do mapa, galera Olha aí Marcou? Marca aí, cara Vamos lá então Você vai precisar de um carro De preferência um carro alto assim, ó Beleza? Um carro grande Vai colocar ele nessa posição Daí sobe aqui, galera Depois vira assim, ó De ladinho, ó Pera aí Você tem que ficar aqui de baixo, ó Aqui de baixo assim, ó Beleza? Chegou nessa parte aqui Você vira um pouquinho pra lá e aperta o quadrado assim, ó Subindo, ó E você vai entrar no esconderijo Aqui você pode trollar os inimigos Trollar seus amigos Fazer um pânico na sessão Cachoeira Dá uma olhada que lugar secreto insano Olha eu ajudando Chegando Olha aí, tá bugadão ali em cima, ó Nossa, vê sua calcinha, cara Vê sua calcinha, parça Olha aí, galera Show de bola Mais um esconderijo Muito top Você consegue andar aqui, ó Tudo Aqui tudo Ó Vai segurando, moleque Vamos ver aqui se o tiro atravessa Uou Que show, mano Que show Olha aí Fala se não dá pra trollar, galera Quando você for trollar, família Não fica próximo à parede Se você ficar próximo à parede O cara der um tiro de RPG Vai explodir Vai te acertar Então fica sempre pelo meio Assim, ó E Sem tuaço, galera Sem tuaço No pessoal aí Família Vamos bater a meta De mil likes Nesse esconderijo Insano Espero que vocês tenham gostado E se você gostou Deixe seu gostei Seu favorito Compartilha lá no Facebook Para ajudar o canal do Mercena Se você não for inscrito Se inscreva no canal Que o Mercena faz vídeos Todos os dias Valeu Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau